Schweinsteiger, rolou para o Fritz, pode até bater, sai o tiro, golaço! Gol da Alemanha! Fritz, bola roladinha, gostosinha, ele chegou de frente e mandou uma bala para o fundo do gol. A Alemanha praticamente mata o jogo. Fritz, que pancada! Alemanha 4, Costa Rica 2. Essa imagem é boa para ver de novo. Ele espera chegar e manda, olha a curva que a bola faz.